Gente, vocês não vão acreditar. Tá muito cedo, eu tô preocupada. Toc, toc, toc! Tem alguém aí? Gente, o que que acontece? Eu tô suspeitando que a Luna está buchuda. É. Será que eu vou ser vó e mãe ao mesmo tempo? Eu não tô acreditando nisso. Ou seja, seremos duas buchudas em casa. Foi um peido, Luna. Eu entendo, grábida peida muito. O que você tem a dizer sobre isso, Luna? O que você tem a dizer sobre isso? Enfim, bora lá na veterinária, bora. Eu não falei nada, mas cheguei lá na veterinária, aí a bichinha foi pro almoço. Ou seja, eu acabei de voltar pra casa, mais tarde a gente vai. E lá vai nós mais uma vez tentar, né? Uma vez a gente consegue consulta. Eu esqueci de falar, mas ele não tá indo só porque a gente tá achando que ela tá buchuda. Mas é porque o olhinho dela tá com... Vira aqui. Tá vendo essa manchinha rosa? A gente vai ver o que que é que tá acontecendo com esse cachorro. Não deu pra gravar lá no veterinário, porque eu fiquei com vergonha. O bichinho aqui. Mas, gente, eu descobri uma coisa. Ela tá buchuda. Sim, ela tá prenha, gente. Ela tem filhotes. Só que eles são muito pequenininhos, então ainda não dá pra fazer uma ultrassom. Então eu vou ter que esperar duas semanas pra fazer o ultrassom, pra saber quantos filhotes tem. Mas a veterinária tocou e ela sentiu um só. E aí, o que que acontece? Eu tava lá pagando no caixa na hora e surgiu uma senhora do nada. E falou, que cachorra linda! Aí eu falei, ela tá prenha. E ela, me dá! Então, assim, ela ficou louca no filhote, gente. Ela tá louca no filhote dessa bichinha. Então, assim... Se for pra doar, eu já tenho quem doar. Mas eu não sei se eu vou doar, não. Porque o coração aperta mesmo. Cadê a barriguinha, mamãe? Mota a barriguinha. Olha lá, gente. Olha os tetinhos, tá vendo? É isso. Serei vovó. Que coisa maravilhosa. Gente, hoje é domingo, dia 29. E do nada, a cachorra começou a ficar muito estranha. Tipo, começou a ficar muito ansiosa. Latina o tempo todo debaixo da cama. E agora tá dentro da casinha e tá latindo. E tem umas coisas muito estranhas. Tipo, umas contração. Socorro. Eu acho que não é período dela parir ainda. É muito cedo. Eu tô preocupada. Porque vai ser filhote prematuro. Meu Deus. Tadinha. Que dor. Como é desse bucho? Olha o tamanho. Então, eu acho que é para fazer isso. Então, eu acho que é um negócio. É upper o tamanho. Acredito que eu acho que é um negócio. E aí? E aí? E aí? Se inscreva. 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 E aí E aí E aí